Bom dia! A felicidade maior está dentro de nós mesmos. O que satisfaz o nosso ego, que preenche este espaço chamado felicidade é saber que alguém é feliz só por saber que você existe e se faz presente em todos os momentos de nossa vida. Que seu dia seja repleto de conquistas e vitórias.